THX, foi pra cima aproveitando a ocasião do gelo, já botando no chão hein tropinha, vai pra cima, não tem essa não, é TH no outro lado avançando, puja por ele, vem com a Mag no peito, vai ficando no chão, KLZ, é uma briga de 12 com a Mag, vindo pelo outro lado, se tá no chão é só mandando para o lobby, levantando o seu companheiro com o Petra, chega por ali agora, levantando ele, ó o Jean só vai dando a galuteada, 2 kills tem a galera, a tropa vai chegando, tem essa não bebê, a galera é a Pelão, é o slot número 8, é o Morangos, chega na tela mais uma vez, completando um apate, levando na orelha, a pistolada vai levando, o Jean vai retornando, chega por ali dentro do gelo, TH no outro lado, dá aquela rilada, chega com o Petra indo pra cima do seu adversário, puxa com a 12, Tessa não, tentou na pistolinha, no chão vai ficando, o Jean vai devindo pela sorte, botando no chão a vingança, chama na Mag, manda a tropa da tribo pro lobby, KLZ na tela, vai avançando, mais uma concluindo, finalizando pra eles, é isso aí, a galerinha aí da tribo tentando pela sorte, permanecendo com o Leib, agora somente o COD vai metendo a vazária, COD9 preferiu não trocar e nem tentar a sorte, acaba voltando pra ele aí sozinho.